Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ramon com mais um tutorial aqui pra vocês no nosso canal Ramon Tech. Pra você tá fazendo aqui o procedimento pra você tá fazendo ali pagar com QR Code, é muito simples. O que você vai fazer? Você vai acessar aqui ó, a opção né, a área Pix aqui que tem aqui dentro, certo? Aí você vai clicar aqui ó, pagar com QR Code, tá? Beleza. Você vai vir até aqui embaixo, vai passar dessa parte aqui ó, vou fechar aqui ó, cadastre sua chave Pix primeiro, tá? Então vamos cadastrar a chave Pix, depois que você cadastrou a chave Pix, aí você vai tá finalizando ali e vai tá colando o seu QR Code ó, clica aqui pagar com QR Code. Você vai colar o seu QR Code ó, nesse caso aqui durante o uso do app, clica em Pix Copia e Cola. E aqui você vai colocar aqui a quantidade que você quer transferir, tá? Aqui por exemplo, eu posso em outro aplicativo vir aqui colar o QR Code, tá? E automaticamente ele vai processar o pagamento e vai mandar pra minha conta o valor certinho, tá? Sem problema nenhum, beleza? Espero ter ajudado vocês, um grande abraço e até mais.